Venho das Canções Rio de Janeiro, dos balcões, dos candeeiros Que ninguém se lembra mais Venho das Canções em Noite Bela A cantar sobre a janela Minha amada, não me quis E resto de celeste, a luz da lua Que hoje anônima flutua Pelo céu do meu Brasil Ouçam-me modernos provadores Que o cantar dos precursores Não é mais o canto seu Sonho, amor, canção, poema, aurora Tudo é pranto pra quem chora Na seresta choro eu Muda o canto, a forma, o verso, a prosa Mas a rosa é sempre a rosa Sempre o mesmo estilo ar Meu bem bom E então se manifesta Não é tempo de seresta Mas me deixe recordar Não é tempo de seresta Não é tempo de seresta Não é tempo de seresta Mas me deixe recordar Não é tempo de seresta 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 Mas me deixe recordar Não é tempo de seresta Mas me deixe recordar Não é tempo de seresta